Fala galera, boas-vindas à primeira gameplay de selado tradicional de calçada meia-noite aqui no canal. Então, por que estão na temporada de selado, gente? Para as pessoas que fizeram o Top 1200 na temporada de agosto, vocês ganharam vaga no Qualifier, que vai ser no dia 8 de outubro, 8 e 9. Então, se você tem isso no perfil, você tem essa vaga, você pode clicar aqui para ver detalhes do evento. Esse evento vai ser selado de caçada meia-noite. Então, a partir de hoje, vamos começar a ver a sua selada aqui no canal. Lembrei, eu tenho que botar inglês para a questão da pool. Se você está aqui para ver as gameplays de draft, não se preocupe, ainda tem muitos de vídeo de draft enfileirado, tá gente? Então, todo dia vai sair uma gameplay de draft no horário normal de manhã. E eu vou tentar trazer para vocês uma gameplay de draft na parte da noite. Então, vamos começar agora a postar dois vídeos por dia, o final de draft diário e postar selado também. Então, vamos lá. O que é selado, gente? Para quem não sabe, acho que você já deve saber, mas assim, qual é a diferença? Draft é aquele rolê da mesa, né? Que a gente sabe, a gente senta em uma mesa com oito pessoas, tem aquele elemento de escolher uma carta e passar para o lado. Escolher uma carta e passar para o lado. O selado não envolve escolha de cartas, tá gente? A gente recebe seis packs, packs iguais aos de draft, e aí esses packs são adicionados à coleção e você tem que montar um deck de 40 cartas com o que você abriu. Tenha os básicos à vontade. Só que não tem escolha nenhuma. Por certo lado, é só sorte do que você vai abrir, você vai abrir uma pool boa ou não, uma pool ridícula ou não, mas assim, por outro lado também tem muita skill, porque a maior loteias em nunca, de vez em quando você vai ter uma pool absurda que vai se montar sozinha, e de vez em quando você vai ter uma pool muito ruim que não vai dar para fazer nada. Mas a maior parte do tempo você vai ter uma pool média com várias jogáveis, então aí que entra uma enorme skill no selado, que é tentar achar essas pools, né? Quando o bagulho não vai ser, não é fácil de montar assim. Certo, então é um formato muito intensivo de skill, apesar de parecer que é sorte, formato de maior skill, possivelmente. Acho que tem mais do que draft, inclusive, né? Porque draft tem uma questão de informação e tal, de saber os arquétipos selados, meio que cada pool é um caso diferente. Então não tem choro. O Greg, cancela e busca de novo, que não vai dar certo. Rencie o Arena. Falou desconto de imposto, é, na fonte, ô Luiz. Sabe o formato dos próximos opens? O próximo open dia 15 de outubro vai ser standard, meu Diego, não, é o único que a gente sabe. Então como é que é o EV aqui, gente? Eu só vou jogar tradicional, tá? Porque o qualifier vai ser tradicional. Eu acho que selado o melhor de 1 é ainda pior, que o melhor de 1, questão da variância, não recomendo. Aí como é que funciona aqui o melhor de 3? A gente paga 2 mil gemas, não dá pra entrar no gold. Zero wins, você ganha, aí você pode perder 2, né? Quando perder 2, tá fora. Zero win, 200 gemas, 3 packs. Uma win, 500 gemas, 3 packs. Duas wins, 1.200. Três wins, você ganha 1.800 de 3 packs. Aí a gente chega num ponto que se você já tem 100% das raras da coleção, você tá se pagando aqui. Porque você vai abrir 6 packs do seu lado, mais 3 aqui, são 9 raras. Vezes 20 gemas, aqui ele basicamente se paga, então é nas 3 wins. E aí se você fizer troféu, você tem um lucrinho ali de 400 gemas, mais ou menos. Então, vamos lá. Como é que eu gosto de fazer isso aqui, galera? Então a gente paga as gemas, aí aparece os packs aqui, você abre e ele vai mostrar as suas raras, tá? São minhas raras, Angel, Fire Emission, a gente tem esse Falcon Heart, Injogável, Injogável, Slow Gork, Torrolar, beleza. Então, 3 raras vermelha. Vermelho, pior cor? Será que é? Vamos ver. Aí você continua. Aí o jogo vai te dar essa tela aqui com sua cor inteira, tá, gente? Aí dá pra você filtrar aqui e olhar, então eu posso filtrar as incomuns. Mas sim, o que eu vou falar pra vocês, o que eu vou adiantar, é que eu acho que essa interface aqui é péssima. Nossa, a gente tem o protagonista, o Dreadhound e o Grasp, Jesus amado. Eu ia falar que eu acho que essa interface aqui é péssima, galera. O que eu gosto de fazer? Eu acho que o legal aqui é você fechar, você dar um Dane. Ah, você não pode salvar, tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Eu gosto assim... Você bota todas as cartas pra dentro, gente? É que eu acho que é a forma mais fácil de montar esse deck, na real. Vamos botar todas as cartas. Vou dar um Dane, eu vou salvar um deck com minha cu inteira. Mas não é com esse que eu vou jogar, tá. Aí, como eu já tenho o Sement in Lens instalado... Aí tem dois jeitos, na verdade. Eu posso exportar isso aqui, ou eu posso ir no Sement in Lens. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona. O Sement in Lens não atualizou o automático. Tá, então eu vou fazer o rolê do esporte. Ah não, atualizou sim. Então vamos lá. Eu acho que aqui é o jeito mais fácil, tá. Eu venho aqui no meu Sement in Lens. Eu venho aqui no meu deck 1, ó. Aqui vai aparecer meu deck selado, que eu acabei de abrir. Eu venho aqui em deck 1. Aí eu venho aqui... Clique here to build this in Silegeddeck.tech. Ele vai abrir nesse site aqui, maravilhoso, que chama Silegeddeck.tech. Só que é uma interface muito superior à própria interface do Arena, né. A outra opção aqui era eu voltar aqui no Arena, se eu não tivesse a gente em Lens, por exemplo. Eu posso voltar aqui no Arena. Eu venho aqui em Add to decks. Aí isso aqui vai salvar esse deck na minha coleção. Aí eu venho aqui, exportar. Aí eu venho aqui no... Aí eu volto aqui no Silegeddeck.tech, né, no navegador. Aí digamos que eu abri o Silegeddeck.tech agora. Aqui é o deck que a gente ganhou o troféu no Strix Saver, né. Então eu vou botar Pastedeck. Colar aqui o que eu escortei, Loaddeck, tá vendo? Aí o meu deck veio pra cá. Ele tem tempinho aqui pra reconhecer as cartas e tal, mas então aqui tá a minha pulso selado. Eu prefiro montar ela aqui, porque eu acho que a interface aqui é mais fácil de entender que a interface da Arena, tá, gente. Então vamos Cleardeck aqui. Cleardeck eu vou botar tudo aqui pra cima. Agora a gente monta. Por quê? Porque eu acho que eu consigo ver de forma mais interessante. Então, Sort by Color, por exemplo. Aqui a gente separa cada cor. E por raridade é que eu separo minhas raras. Você vê que eu tenho de raro, que eu tenho de em polona e tal. Ou por 100, você vai ter uma noção da curva. Acho que essa interface é bem melhor aqui que a do... Bora, você tem Mario & Hate no celular. Ah, então, Carva, mas selado melhor de 1? Não tem essa, né? Tem melhor de 1 tradicional. É... Que melhor de 1, tipo, não quer dizer muita coisa, né? De começo, ali, eu vi que eu tenho umas cartas bem interessantes, pretas, né? Ah, tradicional? Loyalty, Morbidia, tem Defendest Trade. Qual que é a estratégia do selado, galera? É, tipo, assim, tenta colocar o máximo de poder possível dentro da sua cuba, de forma que você tenha uma base de mana invogável. Ah, aqui eu tenho Scamab, que também tinha cobrindo, né? Se eu montar preto e azul, por exemplo, eu tenho Delver, Ingler, eu tenho 3 atrasal do Enem. Ah, Observe, eu achei que era o Pescador. Morden Horder. Entende? Nossa, 3 livros. É só um reembolso, eu acho, cara. Quem tem um deck aqui? Falta 5 Playables, eu poderia botar Crown, Blade Brand, e eu vou continuar com o Torn, tanto com o Aikler, quanto com o Blade Brand. Talvez botar outro Torn aqui, dois Torn aqui, para que eu vou ler. Pois, se eu quero usar esses atrasados do Enem aqui, porque é selado. O processo é meio foda, né, o cargo? Tem o Sacrifice, se pá, o processo. Não, não sei. Sei lá, não sei. Split Vila. Delver não tá fazendo nada aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se é que seis nessa é ruim demais no draft. Não sei se seria bom, sei lá. Ah, Luv, não. Cover up é muito lento. O G você quer self-meal, mas você não precisa de cover up. Você quer self-meal para a Emend Lacer, o Disturbing e o Flashback. Você não precisa de cover up. Será que esse espelho aqui presta? Parece que nada. É que o Interloper parece mó bom, velho. É o Evasão. Eu tô pensando se eu quero outro livro desse. Não. Não. Eu só quero esse espelho. Parece muito bom o Sorquinha, né? Mas é um bichão voador. Acho que a gente tem que testar esse espelho em algum momento. O que o Observer não faz muito aqui também. Acho que o Interloper parece legal por causa da evalusão. Não. É, porque o Observer não vai, tipo, eu tô gerando mana pra quê exatamente aqui, sabe? Quantas instantâneas eu tenho, velho? Tenho quatro mágicas com WCast, é muito pouco. Tipo, sei lá, essa aqui é a build 1. Não. Eu posso dar Publish. Sim, pai. Sim. Será que tá salvo esse primeiro deck? Aí a gente dá a Clear Deck. O que mais que eu quero montar aqui? Tem esse estovular aqui, né? O W é foda. Eu não tenho um Disturber aqui. Nossa, que o W parece legal. Mas as cartas brancas são horrorosas. Vermelho. Gru. Será que a gente tem um deck aqui? Vamos ver. Vamos ver. Alic sera que no meu grupo parece bem legal. Alic abrir aqui. Alic extent to me as amrumas, mennes. ... A temperatura não quer o topo. Talvez eu queira incluir isso aqui, velho. Então tem fazendeiro aqui. Aham... O site é bom, né? Então... Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, não é open, é qualifier, mas enfim. O RGV parece melhor do que o... Aí eu acho muito difícil no seu lado, é a gente achar qual que é o segredo aqui, sabe? Achar qual que é a melhor punta, eu acho. Então, Dries, sim, não é gritante, é sutil, diferença muito gritante não, mas existem muitas diferenças, elas são muito sutis, sabe? Mas diferença gritante não, não existe. A diferença é muito sutis. São várias diferenças muito sutis que se acumulam, é difícil de falar nenhuma diferença gritante. Espero que o meu UB tá mais assertivo, né? Olha o tanto de drop de 2, o drop de 1. Qual UB tá melhor? Eu tenho pouca interação, né? Eu tenho um goleço, porque no FF é um revenho. Mas eu tenho coisa pra percim, eu tenho card de vantagem, eu tenho uma bomba, eu tenho essas card de vantagem aqui. Enquanto que aqui eu tenho uma string meio bosta, mas, tipo assim, eu só tenho 6 cartinhas baratas, eu acho que o B tá melhor. O B tá melhor. Quais são as melhores cartas aqui? São os sightings. De alguma forma da gente incorporar um nube aqui, dá até vulgar e arrua. Acho que não, né? Ráquidos. Vou testar uma terceira build rápida. Se eu estivesse numa arena, não teria como eu testar essas diferentes builds, né? O bagulho simplesmente, tipo... Você tem que apagar o deck e fazer outro, aí não dá pra você ficar comparando. Não, né? Não. Obrigado. É sobrando, cara. Não, o B-Remote eu não quero. Não preciso de duas Wishes também. Aqui eu tiro o Espelho. Olha, aqui parece que é melhor que o Odinir. Então, Vampires para o Pit Fighter. Então, eu tiro o Stinger nesse deck. Eu nem quero o Stinger nesse deck. Não sei se eu quero Procession aqui. Comportunista, eu acho que eu até quero, sim. Elementalista, legal. O que eu tiro aqui? Parece o melhor deck até agora. Faz o Cultista. Aí o Cultista sai da Alcoaic, né? Você faz esse lobisomem meio garbage aqui. Garbajoso. 4, 9, 12. 17 cartas custando 2 mana. Isso aqui é caldo para 16 lindes. 5, 12, 12, 14. 5, 12. 5, 12, 13. 5, 14. 5, 13. 18. 16. 21. parece bom né parece bem razoável esse deck aqui tipo proativo, agressivo tem interação da hora bastante carta barata do jeito que a gente gosta tem card advantage e aí Júlio, tudo jóia eu gostei mais do Raktus do que do do Gru e do de Nier, na moral o que a gente perde aqui do Raktus em relação a Nier eu acho que um Border eu acho que isso aqui tá melhor que isso aqui parece melhor né e aí entre o Gru e o entre o Gru e o Raktus, o Raktus tá muito mais proativo também eu acho que é isso assim, se esse formato é super agressivo se a galera tiver achando que o selado é mais devagar e a gente conseguir fazer um deck mais agressivo ainda de parte que isso aqui no draft estaria bom isso aqui no selado parece ótimo eu acho que esse é o deck galera eu gostei mais do Raktus aí então como é que a gente faz né aí pra montar no arena aí tem que ser no pelo mesmo então eu volto com a arelinha ver na game play a gente vem aqui, home então, opa ó, costume eu volto aqui no seladão aí eu venho aqui montar meu deck então aí a gente abre ele aqui pra referência né aí tudo que não abre o deck eu vou tirar vamos usar um grade brain aí no procession espelho sai necocinthia perforator sai evitado sai todas essas coisas ao verde a gente abre isso de volta Tá, o que não era pra táctico no pão, gente. Vou chamar só no real de postes. Acho que é isso, então. Bora jogar. E aí, será que tem gente jogando esse formato aqui? Aqui. Outra vez, eu lembro que tava demorando assim, bizarramente. Aí, achando. Legal. Agulha medular, como ela funciona? Space, ela funciona pra habilidades ativadas. Então, por exemplo, Planeswalker, sabe? Você tem um Ugin de Spirit Drago, eu jogo o Pitch Needle no meio Ugin, você não pode ativar nenhuma habilidade do Ugin. Ou, se eu nomear Lambi, Holt e Hire, eu não posso ativar a habilidade 4 mana, porque a trova não pode bloquear esse turno. É isso. Agulha medular para coisas que são habilidades ativadas. O que é uma habilidade ativada? É uma coisa que tem dois pontos no texto. Tudo tem esses dois pontinhos, é o tipo de coisa que o Pitch Needle faz. Vê o Planeswalker, que não tem os dois pontos, mas são habilidades ativadas. Ela pode pegar Fatland também, ou... A mamãe sumiu? Cadê ela? Caralho, o oponente é um hackdão também. Vou matar agora já. Vai ser legal fazer processão, depois matar, mas aí tem o risco de você ter crescido e o Pitch Needle não mata mais. Vou fazer esse Vampiresco aqui. Tá louco, velho. Boa demais, Floriana. Vou mandar um Floriana 3 na moral mesmo. Cadê a mamãe? Esse deck mais específico é mais comum selado? Não, Space. Pelo contrário. Selado você não escolhe o que você vai pegar. Aperta não é ótima contra Fatland do TRC, porque... Se eu tenho uma Fatland, você joga Pitch Needle, eu estouro uma Fatland de resposta, uai. Se eu for trofa e deixar a Pitch Needle entrar, aí eu mereci, né? Ui, meu amor. A mamãe sumiu, filho? Cadê? Ah, se eu der o Coisa, ele volta para o C2, vamos, né? Volta C2, 5, aliás. Deixa eu tirar as duas. A gente vai ter tapado preta preta, vem descartar, mano. Acho que eu devia ter feito a lutadora antes, viu? Porque eu podia responder isso aqui, sacrificando ela. Eu virava aqui. É, eu devia ter feito a lutadora antes. Ah, não. Se bem que aí eu podia responder do mesmo jeito, né? Vral de Florian, muito bom, né? Ah, o que Deus? É, sem pensar assim. Pós-side, pré-side, você tem que mandar o deck que vai ter maior chance contra o field. Pós-side, você tem que ter o melhor deck contra a pessoa que você vai jogar. Então, é bem possível, assim, você trocar. É até legal, você tem umas builds reserva ali, tipo, você tá montando várias builds no streetjack.tech, você deixa elas abertas, se for o caso, você trocar, sabe? Não, mano. Parece que eles têm ataque. Eu vou tomar uma pira aqui com a lutadora. Vamos lá. Vamos lá. E aí, eu vou tomar uma pira aqui com a lutadora. Agora acabou o guys. Ah, meu deck tá muito agress. Cadê a manhã de nós? Nossa, que desengatado. Que desengatado. Acabou muito rápido, velho. Tipo isso, Carla, tipo isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai a 9. Eu vou ter... Ok. Seria um out aqui, drive round. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já tinha gasto Bolt em Floriann já, na real. Olha o deck da pessoa oponente. Exatamente, velho. Gente, que pôr uma mão bem ruim também, viu? Se pá, não sei. Se pá, a mão era boa, mas é que tem jeito mesmo, não sei. Tá muito... Tá muito... Parece que é uma mirror, não sei o que é pior. Ah... Acho que tava na Drau também. Não fazer oportunista agora. Vamos fazer uma aí, Camila. Portela, esse comando não existe mais, meu irmão. Tem Curry que deveu atual. Se você quiser ver todos, você tem que ir lá no apoio e apoiar no tier de 10 reais. Aí você vai ter acesso a esse link. Mas eu deixei lá como vantagem pra galera que apoia, né? Pra ter alguma vantagem lá pra galera que apoia. Tentar uma cartinha aqui. T4 aqui. Suponente se tapar pra fazer um bichão. Tô bem contente com o Finestrar na mão. Se não, eu já tipo desviro, eu já posso sacrificar aqui. Já flipar. Dois cards. Tô olhando. Ah, foi a gente de Finestrar sem dólar. De Finestrar, bate-se. E aí, garoto! Por isso tem muita chave. Nossa, um monte de chavós, né? Só um pouco. Pois é. Caralho, vai dar um belo temporal. Acho que Elementalista é legal, cara. Vou dar um buyback numa remoção. Nossa, acho que é exatamente o que a gente quer. Puta, aí fica foda, né? Nossa. Ah, mas ir pra 5 é meio guiável, né? A gente tem até Dual Land, que é isso aí, né? Usar Dual Land na selada é muito chique. Vai, montanha do topo, vai. Solta a montanha pra nós, deck. Por favor, por favor, por favor, por favor. Me deixa eu ser rentado com o Floriano agora, né? Vamos lá. Tá fácil. Vixe, agora lascou o Goiás. Vamos lá. Ai, que nervoso. Ai, que nervoso. O que estou passando com essa ideia aqui? Pode ser seis lentes, não está com nada. Daddy Gamer, releia as regras do canal lá, por favor, meu amor. Não sai de ser um cara. Tá pronto. É um cara. É um cara. É um cara. É um cara. Não sai. É um cara. Nós fomos jantadinho. Não tenho mentira, os comunistas podem fazer perder o mate. Vou tomar 10. Quando tiver um burn, eu morri. O Celestro é uma delícia. É. Qual a chance de não comprar a montanha das skins do topo? Vamos lá. Se eu der odds pra zero aqui, não vai rolar, né? Fala galera, estamos de volta aqui com o nosso Celado. Perdemos a primeira match, né? A gente começou vendo isso aqui no domingo, hoje é terça-feira. Aí eu resolvi testar uma versão diferente aqui, em Bolgária. Assim, a gente fala que não tem alguma coisa preta, né? O que eu ganho aqui? Eu tô botando essa carta preta no meu evento. Mas a gente tem Sighting, que parece bem legal nesse formato. Eu botei esses Morcruits aqui pra ter mais chompers no topo da curva. Mas, na verdade, acho que eu quero Duelta dominando esse aqui, que eu tô com bastante chompers no domingo. Então, eu quero tirar uma chompers pra botar isso aqui. Agora eu tiro um DNBot. Só já basta, já. Até que eu tenho dois drops de sete também, né? Então, a gente tem bastante coisa pra fazer com a mana. Vamos testar isso aqui. Testar esse jogo. Segundo a match. Lembrando aqui a estrutura. Se você perdeu duas, tá forte. Você joga até ganhar quatro. Sei lá, não. Ganhando três, o valor já se paga se você considerar cada rádio de Sighting, né? Se você já tiver a coleção completa. Se não, você tem que ganhar quatro. Pra se pagar. Porque, no caso, é 1.800 de rema. Três vitórias. 2.200, se não me engano. Quatro vitórias. Isso que é foda. Tem galera vir perguntando. Ah, esse lado é legal pra farmar, papapá. Nem é, gente. A não ser que você tenha tentado ser uma blogger, né? Aí é outra história. Aí é outra história. Aí o EV é o máximo possível, né? Português brasileiro, né, gente? Uma. Ahn... Vamos manter... Sete. Opa! Ele só já... Alguém, querendo... Opa! É uma coisa... É uma coisa... Esqueci? Vamos bater aqui de graça esse ataque, né? Um... Que seria? Por que não deu de atacar, hein? É por isso que eu não me enxergo. Eu quero sacrificar agora, vou tentar achar um terreno, é isso que eu não vou atacar mesmo, mas aí eu quero sacrificar Bola, quero tapar para... Isso vai ficar vir à noite também, na real Eu tenho forçado vir à noite Scythe Mas eu perderia uma pegatura Parece um terreno a mais, vai ser legal também Só formar um misto e treino 2 O que é isso? 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 Vamos tirar essas duas cartas Aqui também, né Vou bater dois Tive duas cartas Vou dar um crawl devolver aqui Pra devolver bis Tirar um crawl devolver aqui É interessante também A gente troca aqui Eu faço no way out Tiro duas cartas E a defesa no way out Antes Tinha uma trick É bom, a gente tirou isso aqui Pelo menos Aí eu vou dar o crawl Devolver isso aqui Pra minha mão Tem um marcador aqui No zoom de ser Vai lá, a gente tem mais um brain aqui Se o oponente ganhar com um de vida É uma puta minha Beleza Beleza Nossa, que voou outro Vai, vai, vai Vai, vai Sete é muito bom Sei lá Venha, vou dar uma chance Vou dar uma chance Tá, remodição Tá, essa 55 vai segura Tá, não tem altar Mas eu tenho os brains E eu vou pegar um de cerca né? Pode ir só aqui, eu não tô achando um momento pra jogar isso não, se a gente quer curvar é muito difícil que tivesse aqui, tipo, será que eu devia ter passado meu turno 2 fazendo isso e eu ainda tenho perdido? Quanto que teríamos gerado de valor com o devolvo? Aí aqui é o dreno 2, turno eu desviro e dreno 1 faço fora da lei e acabou É que a pessoa tem a gente que não liga agora Tá Acho que tá enfrentando um grume Grume, 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 grume Não tem como tirar o Ivo da Kassana, que ela postou no erro assim, enfim Essa armadura gera valor, que vai deixar meu bucho maior também Fazer eles poder atacar, tipo assim, a 2-1 vira 1-4-3, só Eu posso atacar por cima depois Vocês tão vendo gente, é isso que é, sei lá, do draft melhor de 3 Daí ela me perguntando, ai qual que é a diferença melhor de 1 melhor de 3 Melhor de 3 você tem que olhar, tipo, situações suas cartas podem ser boas Essas duas cartas são boas, não Só que, tipo assim, contra um grume, o que importa é o tamanho das criaturas Porque o grume não tem remoção direta, né O grume não tem destrói criatura alvo Todas as remoções do grume ou são fights ou são magias de dano Então, tipo assim, essas cartas simplesmente aumentam criaturas Terminam sendo muito mais interessantes nessa meta Porque as vezes se eu pegar um 4-4 e botar isso aqui Agora o testoponente não pode fazer nada Porque a maior remoção dá 5 de dano, sabe? Ai ela tem que ter um 7-7 pra lutar Ainda que ela tem um 7-7, ela tem que ter um bicho e bloco o punk E paca Não é porque a pita de jogar limitado de 1 melhor de 3 Tu vai ter situações que as cartas são legais, sabe? Aqui eu acho que eu posso tirar o Vampire Intruda, na verdade Mas o que é o Vampire Intruda, eu tenho que ver no jogo, mano Mas aqui a gente vai ficar mais lento Não sei se... Madrabo Porque eu não sei o que ela acha a paradinha Ela tem que ficar difícil Eu vou tirar um Crawl, eu acho E esse sem escapatória aqui Vou apertar o bode Passar a escapatória? Não, não acho que eu quero essas coisas nem Na verdade eu posso tirar uma lente, perder o plano de lá Vou deixar o Crawl Eu acho que eu quero deixar essa Schumper aqui em escapatória Tem um bichão... Um bichão grandioso 10 por 10, 10 por 12, não tem um bichão 9 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 Os hogs, 33, 8 ou 4, 39% de chance de entrar na floresta até o termo 4. Boa noite, Igor! Nossa, é full play sem dog aqui, né? Carga de lanza, isso aqui gera. Aqui não tá mesmo, tem jeito nenhum. E além, não? Veio! Não, 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 não. Não, não. Não, não. FIGHTING, agora a gente tem o famoso CONVENTÍCULO. Não sei que a pessoa oponente faça o turn sem fazer nada. Vamos colocar essa CHONKER aqui no FIGHT. Não faço sem fazer nada, meu caralho. Eu só tenho 6, mano, e eu não posso fazer morcute, e eu vou ficar... Tá errado. E assim tá, eu quero fazer morcute aqui. Eu posso fazer morcute E5 pra eu voltar a seguir aqui, mano. Ai, deixa eu levar então esse aqui junto, ué, porque senão eu não botei o CONVENTÍCULO depois. Eu tô tomando 12 na volta, mas eu boto morcute por 7 e ele pode blocar os 600. Eu tô tomando 12 em dano, haha. Nice. Troca de 2 em torno por causa da volta pra voltar a ser dia. 1 pestilhão, chatão. 2 voltos pestilhão é muito chatão. Ah, volta a ser dia, beleza. Nossa, bom topdeck, hein. Bom topdeck. Com uma cartinha saborosa aqui. Ah, vai dar um barret? Caramba, eu... Nossa, eu achei que eu tomou um pitote aqui, aí eu ia forar, né? Bloque. Hummm, eu quero blocar. Porque eu preciso pegar um double block aqui mesmo pra essa camper aqui. Acho que eu vou tomar save, né? Que troca aqui não é muito interessante. Preciso ter um bloqueador aqui. Boique. Eu vou morrer. Não, não morrer. Pai vonente, como assim? O quê? Ah, tá. Tem uma coisa aqui. Tem um hater slash na minha casa, mano. Só pra, tipo... Oh, para de ser trouxa. Não. Ué? Hã? Como assim, mano? Ai, ai, ai. Essa linha aí de... Ah, eu vou torcer pro meu oponente pra jogar errado, que aí eu ganho. Essa linha não é muito boa, galera. O oponente sou eu jogando, nossa. Ai, ai, ai. Que pesado. Ai, eu tinha sede de agulha, velho. O que aconteceu aqui? A gente quer mudar alguma coisa? A procissão que eu não curti muito, mas... Se a gente não jogar ela também fica difícil fazer alguma coisa, né? Talvez essa card aqui não valha a pena mesmo, não. Eu vou botar outro bicho grande aqui. Sei lá, não podem escapar com ele. Esse aqui, ó. Eu vou botar essa equipe. Foda-se. Tapping. Como é que ficou a coisa do tapping aqui? Odds. Um... 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 Ah, é que a processa é muito boa com o versionista, eu não comprei o versionista aqui FUNK TRUMP é tipo FUNK TRUMP? Ah, os Demísticos veio nada bom, nossa Não nessas cores Acho que se você der com a ASTON CURRENT, você consegue... É, Vitor Volar Aí, olha Com a ASTON CURRENT você consegue ver a PULL Você consegue, inclusive, clicar em deck Aí lá em cima você vai em PULL Aí você consegue... Aí lá em baixo vai ter um link Clique VIRTO BUILD DESON CIDADE DEC.TEC Você mesmo.TEC.TEC É um deck da hora nessa PULL É muito interessante Não, mas o que é que tem aqui? Não, mas o que é que tem aqui? Pode ser... Pode ser Olivia's Midnight Hunt, né? Mas será que se a pessoa oponente tivesse Midnight Rample, ela não teria usado no turno dela, sabe? É o que eu me pergunto aqui Ou eu quero jogar essa telinha aqui Ou não, né? Ela pensava, vai flipar aí o GASP, se não flipar aí o GASP não é um jogo É, não tinha percozão no próprio turno Quase ver o fera aqui Ah, era só um comando K, cara Ah, é uma merda É, essa é a peitice, Orville Alguma mensagem que o SEVENTIN LENGES tá falando certinho Como assim? Ah, se eu vou até abrir o SEVENTIN LENGES Quer ver? Deixa eu botar aqui na tela, ó Botar em tela Ó, eu vou te mostrar o meu SEVENTIN LENGES Como é que fica Ele fica assim, ó Tá vendo? Parcer de Recording Ele fica falando essas coisas Se ele não tá falando essas coisas, é que tá errado Mas tá aparecendo essas paradas aqui Tá certo, mano É isso Ah, isso aqui tem que morrer, né? Qual é que tá posta de caralho? Ah, é? Não precisa entender nada Só confia Confia que funciona Eu vou até entrar com o SEVENTIN LENGES Ah, é o SEVENTIN LENGES Ah, é o SEVENTIN LENGES Que é o SEVENTIN LENGES Ah, é o SEVENTIN LENGES AQUI eu tenho que achar LENGES DROP E continuar desenvolvendo, né? Se eu bater quando a gente pode dar um DOW BLOK eu ia trocar isso aqui por isso aqui hummm que tranquilo eu bato com os dois, o quanto a gente pode comer aqui e tomar quatro não é bom eu vou levar eu deixo os três dois aqui eu vou levar o bloc ok podia só ter transformado também isso é pra melhor agora eu posso fazer que o mentor agarra depois eu passo sighting depois eu vou acusar ok esse dragão meio que foda se é bom agora não quero fazer a mentora e a remoção porque depois eu tenho aqueles ataques embloqueados não já me encolhinhas logo eu vou no site quer saber quer saber virotex ai virote com dragão bom hein olha que trouxa que eu sou não eu vou ter usado virotex para não ter usado a remoção vai dar uma aqui então não vai fazer o virote puta que é oponente não é oponente como é que não foi esse Já toma mais 5 aí, no mínimo, e um 4, né, São Paulo 4-4, trocar, toma mais 6, então. Muito da hora, né, muito da hora. Um batman, tudo joia. Estão também enfrentando um guardu, mais um pai, ele aqui tá na deline, dragão. Não quero nada disso não, acho que... Pegar a mão pra frente. Seja procissão, o cão foi quem botou para mesmo viver. Nem quero procissão aqui não. Não tô nem aí com essas cartas não. Não, não. Vamos tirar a Lady, botar a Lady. Aleluia! Ela foi embora, né? Onde que ela foi, Tomás? Ela foi embora lá, né, filha? Deixou a gente ir na nossa casa. Ahn... Oi! Ahn... Ahn... Quer fazer um sushi? Ahn... Nossa, eu comprei uma wave de sopa que ia ficar, tipo, um... Turba em ponto mar. Ah, é delimio A13 e a gente aqui chupando o dedo com vontade. Bom, se você atacar no próximo turn, eu vou comprar uma carta, né? Porque você pode blocar o tome, então não, peraí, senão você tem a remoção na hora. Só com a delimio. Minimal draw, fucker. Bom, se a pessoa que a gente tivesse uma remoção, eu ia matar o Ortenista, se pá, então eu vou jogar esse sighting aqui, suavão. Ah, nossa... Tror... Ah, 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 ah. Com as quatro manas, eu tô no super 20 aqui. Mais, eu comprei perto. Com as quatro manas de visual, com as quatro manas de visual, Tirou o meia manas desse só. Assim... Assim... Deve ter feito a Awakener e a Awakener transformado a Awakener. Vamos usar a Awakener. Pra melhor. Ahn... Outras criaturas... Poxa, chato também. Chato. Muito chato. Mas não tem ataque pra delimio. Vai bater menos assim, não. Só pra crescer a turba. Só pra crescer a turba. É uma turba, né? Porque agora eu não posso bater com 4x4, né? Matentista... Aqui ainda tem 6. Não dá pra atirar meus 2x4. Tá ruim. Bate 2. Vai lá. Jogue. 7 mana. Tá quase doado. Põe dois blocos. Aqui. Aqui. E aí? Opção A. Chupar. Compotir. Transformar o despertador. Opção B. Eu posso dar da Gogol com o despertador e com o zumbi. E transformar. Eu tô trocando o despertador pela curva. Melhor matar essa curva agora. Antes que ela cresça, mano. Então eu tô me abrindo pra tomar uma remoção e chorar, né? Será que o negócio tivesse uma remoção que eu teria usado? Não. Tem que ser com você, né? Não. E aí? Antes do dano eu vou explorar aqui. Ah, eu vou tomar a remoção. Quando a gente nem fizer o trabalho de mudar a ordem. É que eu vou me foder aqui, hein? Ah, deve ter ido por 6. Nossa. Que bosta. Que bosta! Tomei no rabo! Eu vou matar uma dessas duas criaturas aqui. Ou até o lobo, né? Ou até o lobo. Se eu matar dele e me atacar. Mata dele e vocês. Não. O oponente pode não fazer nada, né? Então o que que eu quero fazer? 6 mana. Posso fazer Mentor, Awakener e Garras. Tudo. Tudo. Então quem que eu quero fazer a Garras? Podem tirar dois bloques de lobo. Tiraria isso aqui e tiraria o champ block. Mas ainda posso tirar um papo de Mico 0-4. O que mais safe é eu matar o lobo, né? Não que me repareça. Ah, isso. Ainda, a deline tá de boa. O problema é o lobo mesmo. Esse vampiro tá, né mano? Nossa, quantos de dano com esse mininote já deu? 10 de dano e eu queria cortar os vampiros. Não, é muito esquema se tem um vampiro desse com uma parte cancelada. Temos dois. Ah, vale a delinear. Agora é... 7 mana, a gente já faz o menino do outro brabo aqui. Isso aqui a gente ganhou, na verdade, com a Mentora. Tipo, eu bato aqui, a planente bloca na turma. O que mais safe é só bater com o banheiro, né? Venci no leal, ok. A gente ativa a Mentora, não seja por isso. Nossa, a Mentora é quentíssima também, porque a gente não tava usando ela. E aí, Drito do Joia? A gente tem mais um pinguizinho aqui. Acabou. Na volta. Nice. É o nois então? É um porrada. O Bulgari parece que tá mais interessante. A fita é que eu não é preto, né? Ah, preto é muito bom. Nossa, eu tapei várias características, chave. Como funciona esse lance na página da frente, varia? Que lance, Drito? Qual o nome do lance? Sempre tem vários lances na página da frente. Não tem vários anjos. Não tem vários anjos. De apostar no campeão... Ah, Odri, você entra lá e aposta no campeão. e aí tem uns prêmios lá quem vai ganhar o campeão do Mundial o Mundial vai ser na outra semana no TFDS aposta aí quem você acha que vai ganhar claro que a opção correta é o Paulo Vitor Gama da Roça se você tiver bom ser você aposta nele mas é isso se quem se apostou ganhar você ganha um troféuzinho de bet uma coisa Mundial do que? de Magic né meu anjo de super trunfo não é né é porque selado hoje o Pedro no final de semana dia 8 vai ter um qualifier selado não precisa treinar vai no ProTour pra quem pegou 1.200 no mês passado histórico não vai ser draft standard vai ser os dois formatos mas não vai ter histórico não estou fazendo review de log deck sim sim pode mandar eu curtiria o torneio de super trunfo é é que não é o Otis que produz super trunfo quem faz o super trunfo vai ter draft sim Lucas vai ter vai ser da hora oponente acho que provavelmente podia ter atacado eu não sei se eu trocaria não mas essa pessoa não querer trocar entrega algumas coisas né acho que é 3 rodadas de draft e depois vai stunner não sei se vai ter mais pra um draft eu acho que é um só igual foi no ultimo no ultimo mundial eu falei pra esse rolê também é que a pessoa deve ter o o bagulho lá de menos menos 2, menos 0 ou esse vídeo pelo start então tipo assim eu vou fazer uma bloco de troca que acho que não é bom não aí a fita é eu quero eu quero um chumpar aqui porque eu não tenho play no próximo turno Paulo Vitor é da Ronda Rosa melhor draftor de todos os tempos né Adelie ai o intruso ele bloca é lógico nossa eu botei o oponente no intruso e ataquei tipo de graça não mano o intruso bloca porra que eu achei que eu ia atacar de graça que otário que otário que foi papito do céu a gente perdeu nesse ataque ai oh merda aqui a gente troca nossa nossa bom digamos que o bloco 3,4 eu ainda tomo que tem que o Assegamos, como é? Vamos lá, senhora. É um problema. Vou fazer vampiro na 2 Tomar level gast na 4 Chorar A fita do Dmyr é que se você cai pra trás contra o Dmyr, você chora muito O deck quando tá pra frente é muito difícil Você voltar pro jogo, isso que é o problema desse deck, de jogar contra esse deck Passo comando aberto e a Nebis vai se cria Meu Deus, você quer me amar meu zumbi Não, não quer Isso, vai lá Tantidus, obrigado pelo solo, vou aguentos Olha ele ai Se eu puder voltar com o B remoto na próxima Se eu puder voltar com o B-476, vamos lá Primeiro ai Se eu puder voltar com o B-476, vamos lá Se eu puder voltar com o B-476, vamos lá Exatamente 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 Vamos jogar seladão até dia 8 Até dia 9 né, eu espero Se eu puder voltar com o B-476, vamos lá Aqui Oh, gostei hein Gostei, gostei, gostei Isso aqui é só quando bloca lá, não tá Se eu puder voltar com o B-476, vamos lá Se eu puder voltar com o B-476, vamos lá Se eu puder voltar com o B-476, vamos lá Se eu puder voltar com o B-476, vamos lá Ai, 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 ai Vou aproveitar que não tem nenhum counter de dois humanos Pimpinelo, look do joia Vai lá, meu chonker do Mokruti Mokruti Dimir Voguez? Calma Dimir Voguez? Você não tá confundindo o formato, não O Dimir Voguez é um É um novo Ah tá, é o Dimir Zong, bota fé Da hora, da hora Que bom que deu pra ajudar, né Igual A galera tá tão A galera Carangode Marcou tanto a galera Pior que eu vi uma lista de Dimir Voguez Standard esses dias aí Ô Spade, acabando a partida a gente olha aqui, meu anjo Demorou? Relaxa aí, vai abrir o seu... Ah, não Comido vivo Tome dois pra um A gente não devia estar usando ali Ô, vai lá, Messa Valeu por colar, Marlinzão É, era com os garete mesmo O próprio Ah Ah, é assim É só um pouco chato É só um pouco chato Eu tinha um ping aqui perdi Aqui é só um sim Tinha, mano Meu aniversário? Igor, tem? É o Jerry Tem É aí que eu já escrevo Tô pensando que eu toco aqui Ah, sou pingaço Tá, bota fé Bota fé Bota fé, bota fé Bota fé, bota fé Verdade, tá Faz sentido Ai, o que eu poderia comprar aqui, velho? Se eu for bater, eu não quero não bater antes Se eu for bater o tap Pra gente trocar aqui, eu dou um foul play no 4x3 Se o blanchar um double block O 4x4 melhor, né? Não vai trocar aqui, ok Tome o 4x Eu vou dar um tap Um Tomar outro hit disso Que bobo, velho Vou fazer o cultista aqui Vou jogar pra amanhã essa panoela Eu tenho mais um pinzinho aqui, né? Como faço pra identificar a defenda de um deck de 16 lanes Um de 17 lanes Funkedos, digamos que assim Se metade das suas mágicas custar 1 ou 2 mana Metade mesmo Se você tiver, sei lá, 12 Metade, acho que tem mais que metade, velho É, se pelo menos metade das minhas mágicas custar 1 ou 2 mana Eu começo a considerar a usar 16 Eu acho que é o mínimo assim, sabe? Metade mesmo, tipo Então, sei lá, se você tem 12 cartas no mínimo Eu acho que você considera a usar 16 Mas não é assim É realmente assim, se você não se importa Se você perder seu terceiro terreno a tempo Você pode usar 16 Ah, boa, Adri, obrigado 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 Eu escrevi cardgerm e já A bola já Eu acho Cadê uma cardgerm? Mas é, não dá o link, né? O link foi mais completo Eu dou a visão, bravo Acabou aqui? Acabou aqui? Não que a pessoa comente pode ter uma coisa, né? Mas eu dou call play e bato aqui O que ele faz na lore? Então, orvilha, saiu um artigo falando dos personagens Não, o oponente Se o oponente tentar trocar verde Se o oponente chumpar, vai a 1 Chumpou, né? O Jerry, eu nunca nem vi ele, velho Nunca nem vi ele num pack O que ele poderia aqui? Eu acho que não faz meio que nada Eu acho que só o lado da frente já é bom já, viu, Igor? Fazendo a gente avaliando Eu nunca joguei conga em contra Mas só o lado da frente já é uma carta bem razoável Pra gente fazer isso aqui na 2 Porque a gente cai muito pra trás contra esse deck Bota o Delver Vou botar o Delver, sim Vou caçar ele pra minha floresta Se eu olhar pra minha floresta Se eu olhar com cor pra minha floresta Eu vou botar o Delver, né? Claro Eu acho que a gente muda alguma coisa aqui, né? É, eu não acho que a arena vai receber Eu acho que a criança não, hein? Eu acho que a gente não tem um espelho Tipo, ó 3, 2, 3 Quando eu entro, faz um mission 1 Você paga um de vida Devagar essa mão, hein? O coração das cartas tá aqui com força E aí o bicho que morre vira uma coisa? Não, não é meu aniversário hoje, velho Por quê? É, que rolê é esse, mano? Como assim, galera? Meu aniversário hoje? Ui, filho Ui, filho O quê? Vai fazer exercício? Tem! Não, não é Não é não, cara O flipe é o voador agora O que é o voador, né? Não sei se é o momento errado O que é o momento errado? É, é dia de fazer o pano, sim, né? É, eu podia, mas aí tipo... E se tivesse... Acho que eu queria matar mais depois do combate, por exemplo Se o oponente joga o 3, 2 Eu queria matar o 3, 2, não o 2, 2, saco? Eu entendo que eu podia, mas eu queria Eu acho que 2 de dano possivelmente vale a informação A possibilidade de poder matar uma criatura melhor, saco? Eu acho que 2 de dano possivelmente vale a informação A possibilidade de poder matar uma criatura melhor, saco? Já que para o mesmo tempo Grande velho, vixi Está enorme, mano Antes de eu fui buscar ele naquela empresa de edital de férias Na escolinha, ele estava muito maior que as outras Tipo, eu não tenho noção, né, velho, mas eu vi uma outra criança que é a mesma idade dele, mano, ele é muito maior. Ele é muito maior, assim, também. Nossa, é muito impressionante. Vou só passar, só, não acho que eu comprei um pedro de mercurio por cima. E onde será, né, antes? É... Essa mão tava muito lenta, não tinha ocupado não, Spy, eu acho. Nessa match aqui. Não, mano, tá de alta já. Não bolo, mas não. Claro que eu ia tomar isso. Não tem medo. Eu tava... Tava preparada, por isso que eu fiz o bicho do grave, não o berremote. Tá entrando aqui, a troca com o ar, dá uma complicadinha, né, desfoda esses dois, dois acumulando, velho. Quanto de vida que eu tô virtualmente embora, sabe? Ótimo. Ele ainda não tá falando, né? Claramente, ele ainda tá, tipo, atratado em relação a uma criança mediana de quatro anos, sabe? Quase quatro, né? A fita é que se eu não atacar, eu vou morrer. Pra essas caralho aqui. Mas a fita é que se eu bater com o berremote aqui, tem altas chances de eu tomar um coisa, um triple bloco, né? Mas eu devia ter um salto da cara, velho. A gente quase tá fumando, então, nossa, né? Eu tô fudido, pelo menos. Eu vou tomar um 2-1 voada, que eu acho. Tem que eu voar nove. Nove. Ah, moleque! O bloco aqui são uns 7. Eu teria que trocar aqui. Vou botar esses ônibus aqui. Ah, moleque! Viu? Chora. O oponente estava drenando 2-1 voada. Ele ia tomar as vitórias. Vitória, filho. A gente ganhou. Ó, você viu? Aqui é o exílio, tá vendo? É um buraco onde as coisas somem, ó. Ó, tem um pé grande lá. Olha o pé grande. Botão laranja. Ó. Ó, tá vendo? Ele tá girando, né, filho? Ele tá girando. Ó, ó o cubo aqui, ó. A gelatina, ó. Ó, mamãe. Tá vendo? Ô, JC, obrigado, meu querido. Cinco meses, foi esse mês que vem, hein? Mas valeução. Não, se bem que foi, isso é com 9. Foi. A gelatina, ó. Ó, 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 ó. A gelatina verde. A mão do poço, ó. Ele tá tentando escapar da gelatina. No exílio? Só tem um pé grande aqui, ó. Não, ó. O fogo, ó. As velhinhas, tá vendo? Ó. Ah, o papai apagou. Nossa, dá pra apagar. Vocês sabiam, gente? Dá pra apagar as velhinhas? É, quer dizer, clica nas velas aqui, eles apagam. Ó, só pra esse aqui, ó. Aí, apagou. Cadê? Tem outro, será? Não tem. Ó, mas o dragão solta fogo, ó. Ó o dragãozinho, ó. Aí, ele soltou um fogo, você viu? E o Dindim? Ele tá deitado no Dindim, ó. Vamos apagar o fogo? Pronto, já foi. Vamos lá, galera. Então, esse foi o... Ai, ai, ai. Vamos olhar o... O deck do... O deck do Psycho. Vamos lá. Ixi, filho, vai... Vai tirar do... Pô, que legal, Dri. Que bom. A ideia é essa mesmo, velho. A ideia é pra tentar passar por todo mundo mesmo. Por isso que eu faço ao vivo esse review, né? Por isso que é parte da live. Se a galera tá assistindo, aprendendo alguma coisa também, que é importante, né? Que mão horrorosa. Pelo menos cicla. Baixa um pardinho e cicla. Foco, Space. Foco. Enrola. Mas é isso. Tinha um pack 2. Põe uns pack 2 ali, que foi o... Foi o momento chave, sabe? Ter dois pelões. É, aquele livro é muito ruim. Tipo, você caiu no acelado, sabe? Mas... Aconte isso, é normal. Ah, eu não vou blocar aqui não. Eu tenho uma de 5 pra fazer o derremote. Mas acho que é ali que foi a coisa. Tipo, ali você já se decidia, sabe? Jogar de B, jogar de BG. Você tava bem caminhado com o Golgaria ali. Dá pra fazer um Golgaria bem bacana. Mas eu acho que é feita que o Ver não era um caminho, sabe? Do jeito que o bagulho se desenrolou ali. Pô, sai com o seladinho. Pois é, a gente só vai jogar selado até dia 9 de... O grupo. Preparem-se. Quem não gosta selado, sempre muito. Mas é, até dia 9. Tem que levar... A Klaueira pra perder, né? Não, é um porquê nem escamando, né? Gente... O porquê nem escamando. Agora eu vi sua bela voazada. Claro. Será que eu não posso ficar moscando, né? Já vamos estourar aqui. Sipa não, né? Sipa, o ideal é eu esperar o turno da pessoa oponente pra ativar isso. Porque aí mesmo se ela usar uma remoção... A gente não dá o draw, né? Se eu usar no meu turno agora, ela pode usar uma remoção do topo. Essa remoção também vai dar o draw. É que tem o problema de eu tomar uma Olivia's Midnight Angus e o agulho nem chegar a flipar, né? Mas aí tem duas caixas, velho. Acho que a gente só passa, só. Difícil. Só eu devia ter comprado pra jogar terreno já e poder voltar com o cartorrão na outra, né? Qual erro foi esse? Porque eu não posso fazer o B-remote se você ficar muito mais aqui, é? Não, porra. Boa, BC Leal mandou um sumo pra gente. Obrigado, BC. Valeu, Tava Ficou. Boas-vindas. E aproveita os emotes. A gente não tem nada? Mas é isso que eu tava falando, tá vendo, gente? Se eu sacrifico no meu turno desse bloco, quando a gente faz o bagulho, aí é isso. Aí são dois draw com oportunismo, não um só, né? Valeu, Lili. Dá surpresa pro equipe nesse momento, ô louco. Sim. Nossa live, é esse horário mesmo. Esses últimos dias foi excepcional, porque eu tava de férias. Eu não tenho left touch, posso bater com os 4x4, fazer o auction wall. Eu acredito que eu não tinha batido pro campeão. Na real, eu vou poder chumpar, é bom também. Ah, eu tomo uma take aqui, pior não é minha. Não, mas só tomar. E é isso! Tá bom também. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. A galera não consegue montar deck de duas cores. Impressionante. A galera não se contém por nada. Tem que esclashar alguma coisa, senão a mão do Splash poça nessa galera. Oh, Hermes anunciou pra gente dois meses. Brigadão, Hermes. Força. A gente vai de volta. Tô grato. Tchau. 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 Não, 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 não. E que desagradável. Ah, porque é pavoro, velho. Preciso trocar aqui ainda o bagulho de volta, porque agora é assim. Nossa, que é pavoro. Pô, BC, da hora, 981, aí sim, aí sim. Aí sim. Faz a sensação de ser uma figura tão formadora do Perno de Adept, sem você ser influenciado com alguém contra o Q de alguma forma para melhorar o desempenho do draft. Que vídeo? Acho que tá a hora de poder ajudar a galera, vai reter o vídeo de alguma forma. Pode ajudar a galera de alguma forma. Fala esses vídeos aí, por... É massa mesmo. É bem massa. Agora chega, pô, se eu conto o lado doido e tal. Mas é assim, normal, velho. Eu não me sinto muito nada diferente, não, por isso. Fala, é legal. Então, processão é massa. Quando a gente tá no ROD desse, que sacrifaz isso aqui. Parece muito caro que eu soube. Nossa, Adri, ele não é me... Não, cara, meu louco. O louco, o impacto disso aqui na mesa, mano. Todo champ block custa vida, a troca custa vida. Ele mata muito rápido, velho. Isso é porque, sim, se você tem um milhão de... de coisa, de decade, é melhor, né? Mas é muito quente, sim. Simbolicação. Na cara, eu fiz, sei lá, quem fala e tem esse draft do Brasil? É assim, velho? É que, tipo, é que draft é uma coisa tão nicho, né? Tão pequeno. Magic, enfim, em geral. Assim, acho que nada é demais, sabe? Mas acho que é da hora, mas também, pô, eu sou uma, sei lá, velho. Eu já consumi tanto conteúdo, eu ainda consumo, acho que poder passar um pouquinho adiante é o que eu não quero fazer, né? Eu acho da hora quando a galera gravar o DL, assim, mas é isso, não tem, tipo... Não tem muito... Não tem muito, assim, não... Não, DL é muito forte, forte mesmo. Você não veio antes, né, filha? Eu vou fazer o Vampiro do mesmo jeito, jogar o F-Purl aqui, só que mais você tem um. Vou botar um dano aqui na mesa. Nossa. Bom, se eu faço Ad Fighter, tomo isso, eu também tinha um dano na mesa, de graça, né? Batei a 3. Bastante Decay, sim. Nossa, sim. É que, essencialmente, o Dog, tipo, dá muito... Entra, já lá, milagre, vai dar dano. É, tipo, cada Biff morrendo é um ping. Isso é muito forte quando você tá num deck que tá botando pressão na vida dos oponentes, sabe? Que é aquele negócio, você não fizer nada até o turno 6, jogar o Dog, não é o Dog que vai salvar. Mas, num cenário que você já tá botando pressão, a pressão adicional que ele bota é tipo a tampa do caixão, saca? Ganho jogo, assim, ponto. Nossa. Essa é a pica do Dog. Aqui eu posso usar o Portunista e... Engarra, né? Se não cobrar o terreno, a gente volta de Dog. Estabiliza no sentido que é um 666, né? Estabiliza no sentido que é um Biff grande, aí não dá ruim, tá ligado? Tipo, não dá ruim. O problema de card 16 mana é que tem um limite de quanto você pode usar, né? Mas eu acho que o efeito do Dog na partida é tão pronunciado que vale a pena usar ele até em 2, ó. Suave, eu acho. Bota 18 terreno, suar por isso, e nós não temos a 2 Dog, 18 e 20, é que vai. Quaisquer 20 cartas que afetam o board. A lendária é que fica... Nossa, pesado, hein, Dri? Esse combo é do barulho mesmo, muito louco. Não, forte, muito forte. Muito forte. Eu acho que eu já fiz isso também, velho. Eu acho que eu joguei com o Warthog que tinha essas duas cartas e eu já fiz essa curva cansada total. Vai, vamo lá, dogão. tem um pingulinho, dois três... Vamo lá. Outra remoção. Ah, e quando ele morre ele ainda dá um de dano, ainda, ó. Coisa linda. Coisa lindíssima. Tupi pra Lom, velho. Olha o... O... A que ponto chegamos. É, que agora ela vai tentar fazer dois bichos com poder diferente de um. Blocks. Ou pode ser só pra ligar o ritual, né? Mas é, desespero, de toda forma. Então, Lucas, limpar os terrenos não é meio... Não é... Não é meio que argumento, sabe? Porque, assim, do mesmo jeito você limpa os terrenos... Tipo, ele só limpa o terreno quando você limpa o terreno, né? Então, assim, pode não ser terreno. Podia ser umas cartas lá, né? Só três cartas, cartas. Mas os flashbacks, sim. Flashbacks é bem bom. Hum... Eu só quero usar aqui, botar o outro brabão aqui de volta, na grau, para umas coisas grandes. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos ver se eu vou jogar no turno 4. Ele vai cantar na 2. Tô fazendo com 16 na draw, tem essa coisa, tipo, quando você tá jogando melhor de 3, seu oponente começa, é bem intenso apertar um terreno. Você vai comprar porque, assim, matematicamente o número ideal de terreno no seu deck é 16,5. Só que é incultivo que você joga com 16 terreno e meio. Então o que você faz? Você usa 17, e aí nas partidas que seu oponente começa, que você vai comprar uma carta a mais, você corta 1. Corta o terreno, usa 16, essa é a fita. Não recomendo necessariamente jogar com 16. Mas essa é a estratégia, sabe? Nos que você usa 17, você corta pra... Se você usa 18, você corta pra 17. Agora eu acho que se você já usa 16, não é uma boa ideia você cortar pra 15, porque isso vai ficar com pouca fonte colorida. Mas esse eu consegui fazer. É, porque aí o draw a mais, a carta que você compra a mais, compensa o meio terreno, né? Seria o matematicamente ideal, sabe? O que eu vou bater? Se ela trocar meus 3 e 2, eu faço o B remoto de graça, né? Porque eu vou ter o parado aqui. Se ela não trocar, eu posso fazer o mentor e segurar o duo. Eu tenho uma mana verde, não tem nada de uma verde na edição, né? Eu acho que não, mas vamos confirmar. Não, tem uma mana verde, então eu posso bater aqui suave. Aqui tá, eu quero fazer o duelo agora. Não. Não. Eu não sou uma mulher, eu sou uma gada. Eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher. Amém? Tá. Então a gente tem alguma coisa Não, calma, eu to falando de uma mana verde instant Crescimento, ah, Gladiante Groove Ah, mais 3, mais 3 Não sei se você falou uma mana verde instant eu lembrei de uma aura Mas crescimento virente é essa aura, não é não? É, crescimento virente é wild, não sei se é outra coisa Crescimento desenfreado, é desenfreado, é uma mana Só um sinônimo De certa forma De certa forma, o que que é sinônimo de certa forma? Mas enfim A gente vai dar uma atriz Ok Eu achei que ia rolar uma atriz Fazer o derrubar a pera aqui Sacrificar o Decade Ah, o oponente tem a Infernal Games Nossa, que balão Que balão Podia ter feito 4x4 Não era uma boa na verdade fazer 4x4 Porque eu to desperdiçando mana, né? Enquanto eu tenho 4x4, eu duro Ah, ta suave ali Ai ai ai, que merda Ah Que merda Bate 2 Vou tentar um double aqui Ah, esse jogo ta apertado Vai não Vai não Eu teria que não ter tomado essa remoção Poder desvirar Fazer bicho fight Mas aqui a gente morre Por pouco Bem close Qual erro foi? Foi que eu devia ter feito 4x4, velho Deixar do Horkrut pra depois Ai 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 O verante é o É o Ramp 2 mana, não é? 2 mana Perguntei no básico O deck com o jogo virado, não é isso? Inclusive o Sam O Ristic Studios Fez um vídeo Sobre a arte dessa carta Que ele fala da arte De impressão em bloco japonês Animal Tá lá Então 3x2 galera Tá ok Tá ok Se eu tivesse começado no Bulgari Talvez a gente Tinha ganhado a primeira match E fazer 4x1 Vai saber, né? Mas é isso Então esse foi nosso selado Difícil ficar falando Ah, achei isso, achei aquilo, né? Selado a gente tem que jogar vários E ter uma noção Pra ter uma noção De quais cartas são melhores Quais são piores do que o Drift, né? Eu acho que é isso, assim Mas espero que tenha dado pra aprender alguma coisa Então galera Se você que tá assistindo aí no YouTube Não deixa de conferir o nosso trabalho lá no Apoi O link tá aí na descrição do vídeo Confere o site na webcart também Que vai ajudar a gente E me segue lá no Twitter Dá uma força Valeu E até a próxima